Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar de todos os troféus do Snapchat que estão faltando e alguns troféus que falaram que iam ter e até eu falei que podia ser, mas pode esquecer que não é, tá certo? Ou pode vir a ser também, porque tem três troféus que estão faltando e descobri o que faz para ganhar eles. Vamos lá. Entrando aqui na minha sala de troféus, o primeiro que a gente vê é esse aqui. Bem aqui no primeiro logo, que é um dos novos que entrou. E aqui embaixo eu já já vou falar quais são esses outros quatro que estão faltando. Menos esse daqui que ainda ninguém descobriu o que que é. Ou pelo menos ninguém que eu tenha sabido, que tenha me falado. Mas se por acaso você descobrir quais são os outros três que estão faltando, manda uma mensagem aqui no YouTube ou lá no Snap que eu respondo. E eu posso dizer que foi você que descobriu e divulgo ou aqui ou no Snap, onde você quiser. Tá certo? Bom, esse daqui, o que você precisa fazer é ele. Ele tem... Eu não sei porque ficou assim escuro. Eu não sei se foi o Snap ou se é o meu. Minha conta que está dando isso. Eu não sei dizer. Mas no primeiro você tem que enviar... Compartilhar dez histórias da busca. O segundo compartilhar cinquenta histórias da busca. E o terceiro compartilhar sem história da busca. Já já agora eu vou ensinar como é que é. Eu vou sair aqui da minha conta. Pra ir pra uma conta que eu ainda não tenha ganhado esse troféu. Vou dar uma pausa. Beleza. Criei aqui uma conta. Porque eu vou fazer um outro vídeo com uma outra conta. Que é a que eu tô usando. Que eu vou sortear uma conta de Snap pra vocês. Mas aí eu fiz uma outra conta aqui rapidinho. Só pra mostrar como é que vocês ganham aquele troféu lá. Vamos lá. E se vocês vieram escutando algumas vozes. Desculpa, tá? Que o pessoal aqui em casa sai fazer silêncio. Não sai fazer silêncio. Sai fazer barulho. Você abaixa aqui. Vou fazer de novo. Tem aqui em cima a busca. Você só arrasta seu dedo para baixo. Que vai descer essa barrinha aqui. Certo? Aí você entra em qualquer uma dessas histórias aqui. Vou entrar nessa. Assim tá carregando a história. Mas você pode pressionar em cima dela. Você pressionou em cima dela. Vai abrir isso daqui. Assim que abrir isso daqui. Você aperta em enviar. E você aqui. Como eu criei agora essa conta. Só tem a conta mesmo. E o Snapchat. Aí eu envio. Já deu ali que sua história foi enviada. Aí vamos enviar até chegar a 10. Vamos enviando. Eu já enviou mais 5 ainda agora. Só para ser mais rápido. O processo. Eu vou fazer de novo. Caso você ainda não tenha entendido. Tá certo? Chegou aqui. Aqui é a tela principal. Aqui é a tela principal. Desce o dedo para baixo. Arrasta o dedo para baixo. Vamos abrir uma história. Está carregando ainda. Você pressiona em cima da história. Vai abrir assim. Você aperta em enviar. E envia. Pode ser para pessoas também que são suas amigas. Ou pessoas que são famosas. Que você não pode. São tipo bloqueados. Mas você pode vir. Está enviando para eles também. E para você mesmo. Vamos enviar. Enviou. Aí aqui só aperta em voltar. Aí depois você passa a história. E envia de novo. Até chegar a 100. A 100. A compartilhar. 100 histórias da busca. Isso que significa. Mas se ainda ficou alguma dúvida. Vocês podem me mandar mensagem. Ou aqui. Falar aqui que eu respondo aqui. E no Inep. Onde vocês comentarem. Eu estou respondendo. Não tem problema não. Aqui. Vamos ver se a gente já ganhou o troféu lá. Já foi enviado. Está aqui. O troféu. Já ganhamos o troféu. Compartilhou. 10 histórias da busca. Aí aqui. 50. E aqui 100. Igual eu mostrei. Lá na minha conta. Só que estava escuro. Mas se você compartilhar 50. Você ganha esse. E você ganha esse. E agora. Vamos falar de outros troféus. Eu vou dar mais uma pausa. Agora que eu saí. E voltei aqui para a minha conta. Ficou normal. Ó. Aqui compartilhou 10. 50. E 100. Agora vamos falar desses 4 que estão faltando. Bom. O primeiro aqui que está faltando. É o dos espétacos. Que é os óculos dos Snapchat. Por enquanto só está a venda em algumas cidades dos Estados Unidos. Ainda não está a venda no Brasil. Porque o Snapchat é tão esperto. Que ele botou. Não botou para vender em lojas. Ele criou a própria loja do Snapchat. E está vendendo na loja deles. Por isso que ainda não tem no Brasil. Mas eu espero que chegue em breve. Ou ano que vem. O próximo. É o troféu da terra. Eu vou já mostrar para vocês. Como esses troféus existem. Tá certo? O próximo é o troféu da terra. Que você tem que postar um. Postar um vídeo. Na nossa história. E esse vídeo tem que parar. E uma história. Que aparece em todo o mundo. Vamos dizer. Um evento mundial. O que é um evento mundial? Um tipo. A copa do mundo. A copa do mundo. É um evento mundial. Que acontece em um país. Mas é um evento mundial. Caso o seu Snap pare. E a copa do mundo. Que é um evento mundial. Você ganha o troféu da terra. O próximo. É o troféu da televisão. O troféu da televisão. Você tem que. Na sua cidade. Tem que acontecer um evento. Tipo. E o seu Snap. Tem que parar. Nessa história. De evento local. Tipo. Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Tem o Boi Bumbá. Então. Se eu for no Boi Bumbá. Que é uma festa. Que tem aqui em Manaus. E eu fizer um Snap. E esse meu Snap. For parar. Em uma história. Sobre o Boi Bumbá. Aí eu ganho a televisão. Esse daqui. Ainda não descobri. O que que é. Mas eu pretendo. Eu tô buscando aí. Algumas coisas. E tô pesquisando muito. Muito. Pra achar pra vocês. Esse daqui. E esse daqui. Quem me ajudou a ganhar. E a. A entender. Como é que ganha ele. Foi um americano. Que. Ele me chamou no Snap. Querendo ver minha. Minha sala de troféus. Eu pedi pra ver a dele. E quando eu vi esse troféu. Eu perguntei pra ele. O que que fazia pra ganhar. E eu não. Não. Não tava entendendo. O que que era. Então ele entrou na minha conta. Conseguiu o troféu. E tá aqui. Eu tô mostrando pra vocês. Agora vamos lá. Pra cá. Que agora eu vou ensinar pra vocês. Como é que se ganha. Como é que se ganha não. Tá aqui. Esse é o troféu da terra. Esse. Essa sala de troféus. Eu peguei. Em um vídeo. Vocês podem ver aqui. Pela descrição. Que. É americano. Porque lá. Lá nos Estados Unidos. Lá pro. Fora do Brasil. Vou dizer assim. Acontece muitos eventos. Tipo. Que acontece. Tipo. Num país inteiro. Entendeu. Aqui no Brasil. É muito difícil de socorrer. Tá. Agora sobre o troféu. Da televisão. Tá aqui também. Só que. Essa imagem. É um pouco ruim. Porque eu não consegui. Achar nenhum. 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 Vídeo. Nenhum. Nenhuma foto. Que amoste. O troféu da televisão. Em alta qualidade. Mas. Como vocês podem perceber. É outra sala de troféus. E tá aqui. A televisão. E como. Vocês podem perceber. Também. Que é muito difícil. Conseguir. A terra. E a tv. Junta. Mas. Se Deus quiser. Todos. Nós vamos conseguir. Esse daqui é a sala de troféus do americano que me passou Ele disse que ele tinha os espétacos Que é esse troféu aqui que ganha Quando você conecta os espétacos com a sua conta E envia vídeos dos espétacos pro seu celular Aí você ganha esse troféu aqui Ele disse que ele tinha, só que ele deu os espétacos dele Tá certo? Aí, na conta dele só ficou faltando aqueles três Que ainda não descobrimos o que que é O troféu da terra e o troféu da televisão Como vocês podem ver, não tem aqui Então, o único que tá faltando descobrir é aqueles três Que ainda não descobrimos o que que é Mas, de resto, aquele troféu do... Que falaram muito que ia ter o troféu do... Do adicionar por proximidade Não tem Ou pelo menos ainda não apareceu, tá? Não tem O troféu de... De ativar o... O snap cash Que foi o assunto do vídeo passado Ainda também não apareceu Porque tá dando problema Na hora de enviar dinheiro Via snap Então, eles tiraram Tanto é que no vídeo passado Eu falei que não tava dando pra se cadastrar No snapchat cash Não tava dando Você colocava seus dados tudinho E não tava dando pra você continuar E se cadastrar Tá certo? Mas eu vou mostrar de novo Os que tão faltando Só é o da televisão O da terra O do óculos E esses três que ainda Eu não descobri Ou... Ninguém que eu conheça descobriu Mas eu vou falar de novo Se você descobrir Só me mandar uma mensagenzinha Que eu te divulgo E falo que foi você que ganhou Foi você que me falou Como é que se ganha, tá certo? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo Sobre o snap E mais vídeos Que eu vou vir a postar E aqui no canal Tem uma playlist Chamada Snapchat Onde tem vídeos Variados sobre o snap Se você tiver alguma dúvida Dá uma pesquisada Na playlist Que... Capaz de você achar Sua dúvida Achar sua dúvida? O que que é isso? Não Achar a resposta Da sua dúvida Isso que eu quis dizer, gente Me siga no snap Que eu também posto Algumas novidades Por lá E posto também Quando vai ter vídeo Um big beijo E até o próximo vídeo